Bom dia, bom dia, bom dia, família, fogão de quatro horas, bom dia a todos. 8h22, desta manhã de sexta-feira, né, dia 23 de outubro, dia 23 de outubro, 8h22, desta manhã de sexta-feira, bom dia, bom dia, ainda me recuperando, né, dessa gripe danada, dessas coisas todas, em breve, em breve, já voltarei a fazer as lives ao vivo, tá? Peço mil desculpas a todos vocês, tá bom? Antes de a gente começar já a falar as notícias, as informações, desejar boas-vindas a esses novos inscritos que se inscreveram hoje, ontem, esses dias, né? Se sinta bem-vindo todos vocês, tá? Bem-vindo mesmo, tá? A nossa filosofia, qual é a quê? É deixar você bem informado, com notícias e informações, deixar você bem informado, tá? Não esqueça de continuar sempre ajudando aqui o nosso canal, tá? Dando aquele joinha, aqueles likes, os nossos vídeos, né? E não esqueça de ativar sempre o símbolo do sino, colocar o símbolo do sino para todos, para você estar sempre, sempre recebendo os nossos vídeos, né? Continua dando, ajudando. E se você já é inscrito, meus parabéns, meu, muito obrigado, tá? Peço grande ajuda de cada um de vocês, tá? Ajude aqui o canal. Vê mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis. Vê pessoas para se inscrever no nosso canal, pede, pede pessoas, fala com as pessoas, pega lá, eu aqui, minha esposa, meus primos, meus sobrinhos, não sei o quê, pedindo tudo para se inscrever no meu canal, tem um bocado de gente ajudando cada vez mais. Ajude aí. Graças a Deus nós estamos já com mais de sete mil inscritos. A nossa meta agora é chegar a esses oito mil inscritos mais rápido que for possível. Ajude aqui o canal, tá? Faça o favor aí, dê. Conto com a ajuda de todos vocês. Bem, coloquei a capa desse vídeo de hoje, com o título, né, o título que eu coloquei na capa de hoje. Os últimos, o último, né, ao sair apaga a luz, Botafogo sendo destruído pelo aquele que declará-lo amor ao clube. Bem, nós estamos praticamente no fim, no ciclo, dessa diretoria, desse grupo, né, que cada vez mais levando a gente ao fundo do poço, o clube de regata Botafogo, né? Então, as coisas já vêm de lá de trás até o presente momento. Uma dívida monstruosa. Cada vez mais, mais ações na justiça. Muito bem. Eu aqui tento de todas as maneiras, de todos os jeitos, de falar de política. Principalmente política do nosso botão. Temos três candidatos. Tentei até aqui no meu celular. Tenho contato com os três, o zap dos três. Mas não aceitaram o convite. Não quis participar, né? Tudo bem. Segue a vida deles. Então, eu não gosto de falar política. Um diz a coisa, outro diz outra. Aí, no final, nós, nós botafoguenses, ficamos como palhaço. Por que como palhaço? Porque, perante nós, torcedores, parece, né? Que tem um grupo lá, outro grupo cá, outro fala mal de outro, outro fala mal de outro. Quando vai ver lá na frente, um se ajuntando o outro, um se afirmando o outro, e acaba sendo a mesma coisa, o mesmo barco. Eu não vejo a hora que a gente realmente assumir como clube empresa. Mas isso está cada vez difícil. Palavras estão indo aos ventos. Principalmente, o Sr. Carlos Augusto Montenegro, me decepcionando cada vez mais. É, ainda considera ele como presidente eterno. Ajudou o Botafogo e está ajudando, eu sei. Mas, decepcionando cada vez mais. Promessas não cumpridas. Ah, falta 30 milhões, falta 20, falta isso aqui. Já estamos perto, já estamos próximos. Já vai acontecer e não acontece nada. Já estamos cansados, se enganados. Esse clube, cada vez mais falino. E essa diretoria dizendo que ama o clube de regata do Botafogo. Não ama, não. Se amasse, não estaria deixando o clube nessa situação. Precisou o Ministério Público intervir no Botafogo e tudo mais para conseguir as verbas para pagar os funcionários e os jogadores. Senão, estaria com esse problema de crise, de pagamento. graças a Deus. Até o final do ano já está garantido. Até o final do ano. O ano que vem, Deus sabe o que vai acontecer com o nosso glorioso Botafogo. Ninguém sabe. Vai vir Botafogo Sociedade Anônima, SA. Já tem minhas dúvidas. Já estão falando até em plano B. caso não aconteça a Botafogo Sociedade Anônima, caso tenha algum tipo de problema. Recuperação judicial. Recuperação judicial. Bem, não sei que termo, mas vou trazer um advogado, tentar trazer um advogado especialista nisso, aqui no nosso canal, um convidado nosso, para tecer, para falar profundamente sobre esse assunto, sobre recuperação judicial. Trazer um especialista. Eu entendo o Botafogo, em termos de jogo, em termos da notícia. Agora, o que não é minha área, eu não quero aqui falar besteira, mas eu pretendo trazer um representante, um advogado, um jurista, desta área, para falar sobre isso. O último que sai, paga a luz. É isso que vai acontecer. faliram com a natação nossa. Você viu lá como é que foi? Coloquei até no nosso portal, como é que está lá o parque olímpico, onde os atletas treinavam. Acabaram com vôlei, acabaram com basquete, e no futebol, estão acabando também. Negociações bizonhas, negociações que não têm nada a ver. Dinheiro, está sendo dinheiro jogado no ralo, jogado no chão, jogado no ralo, gastando dinheiro sem necessidade. O Botafogo deve estar com dinheiro para isso. Afastou três jogadores, pagando o salário deles, indo em casa, sem que trabalhar, sem nada. depois de agora que recuperaram e trouxeram o Edvaldo. Para que que o contratou Lecardo? Para que que o contratou Varley? Você não joga. Agora, contratações totalmente erradas. A torcida caiu em cima desse Kevin. Kevin, né? Barranegui, por que que insistem em Juan? Até o seu Calu, né? Até o seu Calu, não está rendendo nada, não está jogando nada, mentiu perante todo mundo que ele estava jogando machucado. Trouxe até agora preparação física dele, particular, para recuperar ele. Mentiu. O clube regata Botafogo é um clube de bagunça, não tem comando. O clube é gerido por empresários, os empresários que pegam alguns jogadores lá, uma aposta, uma aposta, bota no Botafogo, se a vitrine foi boa, né? A divulgação foi boa, a gente ganha algum dinheiro vendendo esse jogador. É, virou isso, hein? Botafogo virou barriga de aluguel. Barriga de aluguel Botafogo. Ah, vem Varley, vem Decário, vem Kevin, vem Rafael Foz, essas contratações terríveis, dentre elas deve sair um ou outro melhorzinho lá e a gente vende. Tira os 10% da diretoria, né? Os 10% do empresário e está tudo certo, todo mundo ganhando dinheiro. É isso que está vivendo o Botafogo. Tem essas crises e crises e crises que estão acontecendo. Aí, insistindo na contratação de Ronald, Ronald, lá do Botafogo de São Paulo. Está lá, assim, difícil. Está lá o Túlio, nosso Túlio, não é o Túlio guerreiro, mas é o Túlio Lusosa, juntamente, que até o Marcos Leite está até entrando nessa jogada para ajudar. Onde tiveram a reunião e até agora não definiram nada. Tomara que hoje tenha, uma decisão. O Botafogo pensa, a diretoria do Botafogo pensa, que os outros clubes é igual a ele. Casa de Maria Joana. É assim, eu quero esse jogador, pega lá o jogador, traz aqui. Não, ele tem contrato ainda lá, ele tem uma multazinha, tem que pagar. Não é assim, vindo de graça, não. O Botafogo está pensando que é assim. tem a mesma coisa com o Cezinha, com o Aguas e o Rônus, tem que ter um trocar, tem que ter alguma coisa. Não é assim, não. Não é como o Botafogo que vende a preço de banana a multa de um jogador é de 100 milhões de reais, de um jogador do Botafogo de 100 milhões de reais, mas vende por preço aí de 10, 15 lá. para que coloca a multa alta? O Cezinha não vai vender a sua altura, vai vender baixo. Então é isso, é um desmando completamente, uma falta de competência que vem lá de cima. Vem lá de cima, vem abalando embaixo, vem abalando embaixo. O nosso time é um time fraco. Nosso elenco é um elenco fraco. Esperamos que com essas contratações a gente venha melhorar um pouco. Aí vem o cara do Atlético Mineiro. São Paulo, olha, quem quer ele, quem é Guatouro, refugio lá do Atlético Mineiro. As informações que tem, é um jogador meia boca. Pode ser que chegue no Botafogo, venha render e tudo mais. Aí tem esse, tem o Cezinha, Ronald, tem esse colombiano, né, que é do Cruzeiro, Cruzeiro liberou, Palmeiras parece que vai pagar parte. É esse, tem um outro aí. Estão se falando, né, emprestar o Lecares e o Barra Negui. Os dois, já estrangeiro, abrir brecha para chegar mais dois, para não estourar aquele limite de jogadores e tudo mais. Literalmente decepcionado com essa diretoria. Decepcionado. Tudo, tudo errado. Tudo está tão errado. É o Botafogo, a loja Botafogo, brigando com o Botafogo, o Botafogo brigando com a sua loja oficial. Fogo Amigo, a própria Botafogo, Botafogo. As camisas e um bocado de gente comprando não estão chegando, já estão levando um mês, dois meses para chegar. E tem outras que ainda não chegou até agora, já tem mais de dois meses. Camisa em falta, não tem GG, não tem estragé. Para mim, que é fortinho, se eu quiser uma estragelar, não tem. Nem previsão para a camisa do Botafogo que você quer comprar. Camisa, clube falido, dívidas e mais dívidas e cada vez mais jogando dinheiro ao ralo. Cada vez jogando. Por que jogando dinheiro ao ralo? Contratações ruins, jogadores péssimos. É terrível tudo isso que está acontecendo que está acontecendo com nós. Não vejo a hora. Olha, não vejo a hora. Eu estou tendo uma informação aqui que eu não quero divulgar ainda. Uma informação aqui. Eu vou trazer até essa advogada para a gente divulgar alguma coisa que ainda não quero porque eu quero ainda trazer essa advogada. se eu não quiser vir aparecer, eu divulgo essa notícia na semana que vem. Uma coisa terrível se caso acontecer no Botafogo. Muita coisa vai acontecer lá dentro da cúpula do Botafogo. A informação que eu tenho é que algumas coisas grandes, bombas, vão acontecer dentro do Botafogo. ainda estou querendo trazer essa advogada, eu tive essa informação, ainda não quero falar, divulgar, mas provavelmente na semana que vem já devo soltar essa bomba aí para vocês. Se isso acontecer, vai ser um escândalo. Uma bomba tremenda lá dentro da cúpula do Botafogo. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Mostrar as coisas as claras. Cada momento que se passa no Botafogo, a gente descobre mais coisas obscuras, coisas que são escondidas por baixo do tapete. A negociação de lecários. Tirou o dinheiro do Luiz Henrique. Luiz Fernando, Luiz Henrique, para vender lá para fora. Tirou o dinheiro para pagar o time fumador de lecários com um milhão e poucos reais. A gente não sabia. Botafogo não tinha 300 mil reais para pagar lá o que o São Paulo, o Botafogo de São Paulo queria. Não tinha 300 mil. que ele clareça. Mas tem para pagar jogador para ficar em casa, tem para fazer uma contratação de bizonha, ruim para caramba. E a preparação física? E esse preparador físico do Botafogo? Que cada vez mais está destruindo os atletas todos que nós temos. Essa é a preparação física. O time que literalmente no segundo tempo morre. e vira e mexe esse clube e os jogadores estão tendo lesões, cara. É estranho isso. Lesões musculares em um bocado de jogadores tendo lesões musculares. A preparação... Tivemos aqui nas redes sociais uma campanha grandiosa. Já pela segunda vez essa campanha para tirar esse preparador físico do Botafogo e não conseguimos. Fala capela, né? Hashtag fala capela, um negócio assim. Não conseguimos. O time não rende no segundo tempo. Até que joga um bonitinho no primeiro tempo, aí começa a cair, começa a cair, e não rende no segundo tempo. Aí fica morto. Aí jogador cai no chão, estiramento muscular, cai no guatório. Outra coisa errada. E sobre o Nazaló? Lazzarone. Não foi contratado? Cai, tá? O nosso técnico. É, beleza. Ele tá usando as mesmas filosofias que Paulo Tuori. Ele tem que esquecer para fazer do jeito dele, da forma dele. É igual uma coisa que eu particular minha aqui. Eu aqui sou síndico aqui do prédio, onde eu moro. Tem que ser as minhas filosofias, os meus jeitos. Não referente aos outros síndicos que passaram. Não, tem que ser do meu jeito também, de forma. Isso tem que ser o Lazzarone. Não, o time não multiplicou nada, continuou a mesma coisa. Sai aquele mesmo jogador que você sabe que vai ser se substituído para o mesmo jogador. Saiu, tá sabendo a mesma coisa. literalmente, tá? Eu vou voltar a fazer as lives, pretendo até hoje à noite até fazer essa live. Pretendo sim, tá? Tô querendo voltar a fazer as lives para interagir com vocês. Tô sentindo saudade tremenda de cada um de vocês fazer essa live, tá? Pedindo mais de uma vez desculpa e tudo mais, porque não tinha feito esses dias e por causa realmente da minha garganta. Graças a Deus não tô tendo febre, a dor de cabeça saiu completamente. Realmente a garganta retarda e tudo mais. Realmente eu tomo água não gelada, água fresca, né? E esse final de semana eu já gerei picolé, sorvete, essas coisas todas e você sabe foi pro brejo. Meus queridos, antes de encerrar esse nosso vídeo de hoje, segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá, tá? Nós estamos lá no Instagram, arroba fogão 24 horas. No Twitter, mesma coisa, arroba fogão 24 horas. Em todas as redes sociais nós estamos segue a gente, tá? Não esqueça de acompanhar as nossas notícias lá no fogão 24 horas.com.br fogão 24 horas.com.br tá? Esquece lá, assim de notícia, eu já acordo cedo, já estou colocando as notícias, informações, compartilho nas minhas redes sociais todas, tá? Acompanhe, então na palma da sua mão, pelo seu celular, vocês podem acompanhar todas as nossas notícias, tá? Não esqueça, não seja bem informado do seu clube, tá? Não fica mal informado não, tá bom? Então é isso aí, mais uma vez, agradecendo a todos, desejando um bom dia a todos, tá? E aqui tomando o nosso cafezinho, ó, servido o cafezinho, meus queridos, então é isso aí, tá? Continua dando aqueles likes dos nossos vídeos, joinha, continua ajudando o canal cada vez mais nós crescemos, tá? Com certeza eu vou voltar à progressão normal, infelizmente, né, aqui a, o corpo aqui não aguentou, teve esse pack aí que meiu, mas graças a Deus recuperando, não tô dizendo 100%, mas já tô chegando quase a 100% lá, já tô lá com 70%, caminhando pra 80% já recuperado e legal, tá? saudações alvinegras a todos, tá? Último paga-luz, tá? Esse clube cada vez tá, ó, afundando cada vez mais. Esperança? Todos nós, seres humanos, vivemos de esperança, né? Esperança de ter um, encontrar um, uma boa esposa, uma boa namorada, ou uma mulher, conhecê-la, um bom marido, a esperança de ter um bom emprego, a esperança de ter filhos, a esperança de ter uma boa casa, um, sei lá, alguém pode pensar mais alto ainda, uma Ferrari, uma mansão, viajar, conhecer o mundo, né? Todos nós vivemos de esperança, esperança de dias melhores, uma saúde boa e tudo mais. Eu tenho esperança ainda de ver o Botafogo ainda melhor, mas com certeza não vejo a hora de sair essa, somos mesmo que somos mesmo. Não muda, não muda. Temos que trazer gente nova, com filosofia de pessoas novas, com aquelas cartas marcadas na diretoria do Botafogo, sempre aquela, sai aquele, você sabe que daqui um ou algum ano vai voltar de novo essa mesma pessoa. Como dá, Botafogo? Esse é o momento, vai vir as eleições aí, tem tanta coisa escura lá dentro daquela cúpula lá do Botafogo, tantos votos já garantidos para um candidato lá que é terrível. Então, é isso aí. Saudações, meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.